A Comissão Especial para o Acompanhamento dos Alagamentos que ocorrem no município de Santa Maria esteve nos locais afetados pelos alagamentos na região leste. A visita aconteceu na segunda-feira, dia 17, nas localidades de Vila Almeida, Pé de Plátano, Vila Jardim, Cidade dos Meninos, na Rua Lima e na Estrada Ângelo Berleze, onde fica a Escola Municipal Lourenço de Alacorte. A gente notou que tem muito lixo nas sangas e nos riachos. A gente está verificando também a questão da tubulação, que elas estão afunilando e realmente precisa que seja maior a tubulação, que seja colocada maior a tubulação, senão não vai resolver o problema aqui dessa região, que eu acho que é uma região que está precisando de um atendimento da prefeitura. Já fizeram a limpeza das bocas de lobo, mas só isso não adianta. Tem que fazer um trabalho de recuperação do rio também, dragagem no rio e também desenvolvimento das bocas de lobo aqui na região da Vila Lima, aqui na Rua Lima. O objetivo das visitas é atualizar o mapa dos alagamentos no município e, após a entrega do relatório da comissão, fiscalizar e cobrar ações do Poder Executivo nas localidades. A comissão é formada pelo presidente Adelar Vargas, o Bolinha, o vice-presidente Marião Mortari e a relatora professora Celita.